Oi gente, são Polis Emerson, bem vindos a mais um vídeo. E galera, um dia antes de acabar a temporada, eu comprei uma coisa que é o que vai... Esqueci a palavra dessa vez, eu falei no vídeo lá do começo da temporada, que eu comprei uma mega caixa na compra de secundário. Mas então, alguma coisa lá que vai me dar vontade de deixar o Cent pelo menos na classe 24, quem sabe até na classe 25, nessa mesma temporada. Que, tá aparecendo aí pra vocês, é o acessório dele, tá aparecendo eu comprando aí o acessório. Que eu não gravei galera, por causa que eu precisava de alguém muito bom pra poder jogar com o meu. Aí, daria muito trabalho. Aí, dessa vez eu tô com o Marcos de Brown, ele é muito bom, ele me ajuda a subir o meu gale, né? E vou falar aqui. Pronto. E agora, vamos selecionar o nosso 100zinho com o primeiro poder estrela, né? A areia grossa, que dá 100 pontos de dano aos inimigos, né galera? E o Futebrown é muito bom, só que... É bem difícil, né? Se começar não dá certo, a gente tem que ter no Futebrown. É por causa que galera, o nível dos caras que a gente pega é muito alto. Aleatório, pode ser alto também, só que... Tem que ser bom, mas... Né? Se a gente acabar pegando alguém ruim, aí já era, né? A partida. Deixa eu abaixar um pouquinho. Eu sei que tu tá aí, ó, o primo. O robô vai pro Alpino, né? Certeza. Não, agora foi pro Buc, por causa que ele chegou. Mas então... O que eu tô vivo? Eu ia gravar com o Leu Caetano, só que acabou que não deu. A gente ia gravar no dia que eu ia comprar, né? Que aí eu ia até comprar um vídeo. Acabei tendo que comprar só gravando a tela, sem eu aparecendo, né? Só pra poder mostrar pra vocês, né? Que eu comprei. Por causa que ele não podia jogar um dia antes de acabar sem parada. Por causa que ele já tinha encerrado, né? Já tinha subido em tudo que queria com todos os brawlers dele. Aí ele não ia jogar mais. Aí não deu pra gravar com ele. Aí depois eu fui chamar ele pra gravar ou hoje ou ontem. Ontem eu chamei. Hoje eu chamei também, mas não deu certo. Infelizmente não deu pra gravar com ele. Mas qualquer vídeo desses dá pra gravar com ele. Talvez o vídeo colocando ele na classe 25, né? O Sandy, seja com o Leu Caetano, né? Então vamos ver. Eita. Meu Deus do céu. Deixa eu fugir. Ah, não. Socorro. Por favor. Por favor, o robô vai pra cima dele. Com certeza vai ser daquela dupla de cima. Tá no meio. Boa, Marcos do Brown. Matou o cara que tava com 4 falhados, né? Deu mais 2 pra gente. Eita. Ó. Primeira testada no Policestrel. Quase que deu pra matar a Penny. Se a gente matasse aquela Penny, galera. Que ódio. Que isso? Ninguém morre, galera. E focaram muito ali. Na hora que eu fui pro meio. Meu Deus do céu. Meu coração batendo muito forte. Vai dar certo aí. Vamos, gente. Com o Gale. Vai dar certo. Bora lá. Só jogar muito concentrado. Vocês viram, né, galera. Eu só morri naquela hora. Eu não morri antes. Por causa que eu tô jogando muito corta alasamento. Se eu fosse pra cima dos caras, assim, que nem louco. Eu teria morrido mais de uma vez. O Marcos agora foi muito bem. Já chegou matando uma Bee, né? Acho que foi uma Bee. Apareceu lá. Que ele matou alguém. Acho que foi a Bee. Boa. Acertando tudo no Brock. Cuidado. O Marcos vai com boa tua vida. Ai, que bom que o cara não acertou o Marcos. Não acredito, galera. Não, 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 não. Ufa. Boa. Aí, ficou. Bora. Boa. Aê. Que bom que, no final, o Marcos acabou matando a Bee, né? Mesmo morrendo. Que aí agora eu tô vivo. Se a Bee estivesse lá, ia dar um bom trabalhinho. Mas, eu acho que dava também. Por causa que ela tava faltando só um ataquezinho, né? Ia dar muito trabalho. Mas, eu acho que dava. Quase que o cara pulou pro veneno, né, galera? Que o Marcos, ele tinha botado lá pra fugir, né? Aí, agora, quase que serviu como armadilha. Olhei aí. Por um tempinho, quase morri ali. Terceiro, ótimo. A gente não vai perder troféu nessa partida. A gente vai ganhar troféu. Espero que seja em primeiro. Muito difícil, né? Vou só acreditar Que a gente tem chance. Acabei morrendo, mas, segundo, galera. Segundo. É muito bom. Mais sete. Tão com um troféu a mais do que a gente tava Quando a gente começou o vídeo, né? Eu gostei bastante do Podestel. Eu só testei uma vez, né? Então, bora pra mais uma partida. Mas pro Futebrown É onde ele faz a diferença mesmo, galera. Dá um controle muito bom. No Pique Gema também dá um bom controle. Mas eu acho que O melhor modo mesmo é o Futebrown. Eu acho. No 3x3, em geral, Esse Podestrela dele Dá um bom controle. Um controle muito grande. É o melhor Podestrela dele, galera. O segundo é bom, mas Esse é melhor. Se você tem um dos dois, já é ótimo, né? Porque qualquer um dos dois já É muito bom. Bora. Aí, galera. Essa temporada eu pego o Cláudio 24. Eu costumo mesmo jogar só o combate duplo mesmo com o Marcos Pra não arriscar Por causa que a gente perde sete troféus Ou eu perco, né? Se ele colocar o umbral no Cláudio 24 A gente também perde, né? Se ele colocar o umbral no Cláudio 24 E aí jogar com ele, né? Aí perde. Boa. E é. É um Broca. Ah, e dava pra ter ido pra cima dele, galera. Oxe, sumiu. Ah, é por causa que era do outro Gale. Aí ele colocou em algum lugar aí. Depois dessa partida, bora tentar o futebol, galera. Ali, ó. Max matou um Broca. Ali, boa. Dá pra ganhar essa, galera. Ah, Pipe. Se a gente for chegar perto dela e ela não conseguir o especial, a gente mata ela. Aí com a gente matando ela, a gente consegue muito Power Up. Conseguindo muito Power Up, galera. Dá pra vencer a Max. Eita. Hum, Max morreu. Ai. Quando eu ia chegar perto dela. Se eu tivesse com muita vida, eu provavelmente matava. Eu acho que eu matava. Então, bora lá, né? Agora que a gente ganhou os sete troféus, dá pra ir no futebol? Bora tentar. A gente consegue. Para encerrar o vídeo com chave de ouro. Bora lá. Vamos encerrar o vídeo com chave de ouro, hein, galera. Bora lá. Esse poder estrela vai ser melhor ainda nesse futebol. Vocês vão ver. Eu só usei uma vez o especial no combate, né? Por causa que no combate é bem mais difícil de pegar. Nossa, o cara é do clube do... Do Léo Caetano. Então, é bom. 25 mil troféus, galera. Pra entrar no clube. Então, é muito bom. Talvez ele tenha um pouco menos, por causa que acabou de terminar a temporada. Mas o recorde dele é isso, né? Não tem como ser menos. Boa, galera. A gente começou bem. Vocês viram o meu acessório lá? Ajudando a matar... Oh, o meu poder estrela. O meu especial. Ajudando a matar o... O Frank. Boa! Defendemos! Valeu! QLS Scorpion GZ. Então, é Scorpion GZ. QLS é do clube dele, né? Valeu. Estou jogando bastante. Quem sabe, né? Estou assistindo o vídeo. Na hora que eu vi QLS, eu já acreditei desde o início. Dá pra ganhar, hein, galera? Essa partida a gente tá melhor. Por enquanto, pelo menos, tá. Nossa, a gente vai encerrar com a chave de ouro. Dessa vez, as minhas palavras deram sorte. Geralmente, não dão, né? Mas, dessa vez, deu. Ó, ele tem poder estrela. Bem forte também. O brawler dele tá forte. E ele é bom, né? Jogar aqui, ó. Que, com o dano, galera, esse poder estrela ajuda muito. Uh! O especial ajuda muito. Mas, defesa. Boa! Por causa que, sem poder estrela, o especial não salva, né? Às vezes. Pode salvar, tipo, na sua movimentação. Por causa que você pode defender. Que o cara, ele vai chutar. Ele vai ter que chutar um canto. Por causa que ele não vai saber onde você tá. Mas, assim, é mais fácil ainda de defender, né? Usando o especial. Aí, o especial é mais útil ainda. Por causa que vai dar dano nos inimigos, né? Às vezes, até dá pra finalizar. Eu vou fazer o gol. Eu fiz o gol. Com certeza da vitória. Nossa, galera. Conseguimos ganhar no futebol. Com aleatório. Mas, esse aleatório é aqueles aleatórios perfeitos, né? Aqueles aleatórios dos sonhos. Expectativa. Isso. Realidade. Um dos aleatórios que eu peguei no vídeo lá. O último vídeo da conta terciária, né, galera? Não acredito. Calma que a gente vai ganhar. O link vai estar na descrição, tá, galera? Pra vocês assistirem depois. Lembrando também, o canal do Marcos do Brown vai estar entre os canais parceiros aí. Valeu, ScorpionGZ! Ajudou muito a gente a encerrar o vídeo com chave de ouro. Se ele tem canal, eu não sei se ele tem. Depois eu vou pesquisar até. Vão lá e falam. Vim pelo Apocalipse. Vai estar aparecendo na tela se ele tem canal ou não. Eu não sei. Talvez. Ou vai aparecer. Ele tem canal ou eu não encontrei. Mas tem chance de ter, né? Eu espero que tenha. Pra vocês irem lá. Hashtag vim pelo Apocalipse, tá, galera? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe pra todo mundo. Pra gente bater a meta de 50 mil inscritos. Até o final do ano, que se a gente bater essa meta. Até o final do ano, eu vou fazer um torneio. Começando pra primeiro, segundo e terceiro lugar. Isso mesmo, galera. E além disso, eu vou ter acesso aos aplicativos de desenvolvadores Brownstars quando for ter novas atualizações. Então é isso. E até a próxima.